Música Nesta sexta-feira a instabilidade passa a atingir todos os municípios do Rio Grande do Sul podendo ocorrer pancadas de chuva fortes acompanhadas de descargas elétricas. Em algumas cidades mais para metade sul o sol aí pode aparecer ao longo do dia intercalado com pancadas de chuva. A temperatura sobe em comparação aos dias anteriores. Aqui na Serra Gaúcha a mínima ronda os 8 graus e a máxima os 18 graus. Na capital o termômetro varia entre 12 e 21 graus. Conforme a Yametsu Meteorologia entre sexta e sábado uma massa de ar muito quente se formará no estado elevando a temperatura no território gaúcho até segunda-feira. E assim há um aumento nas chances de tempestades severas no Rio Grande do Sul com risco de granizo de forte intensidade como registrado na madrugada do último sábado lá no dia 31 de agosto. Com informações da previsão do tempo para o portal Lê ou Vê Lilian Donadelli. Música Música